É uma música que eu resolvi gravar naquele dia, porque era meu último vagão E sempre acontece coisas muito inusitadas no último vagão, inclusive parece que... Nossa, muito engraçado vocês terem pensado nisso agora, porque é um fato, até já apanhei no último vagão Tipo, assim, sempre alguma coisa acontece no último vagão E eu cantei essa música porque eu acho que a galera naquele dia estava com uma vibe meio... Estavam cansados, né? E aí eu fiz uma performance, que eu não lembro qual música que eu tentei E tentei essa música pra galera levar embora essa energia dessa música O nome da música é Seja Gentil, se eu não me engano E é pra que a gente seja gentil com a gente mesmo